Música Hoje chegamos a mais um final de uma sessão muito importante, onde o prefeito Márcio encaminhou um projeto de lei para a Casa Legislativa, onde valoriza o profissional, aumentando o salário dos diretores escolares, para que esses profissionais sejam remunerados à altura do trabalho que eles fazem. Então agradeço muito esse incentivo, essa valorização que o prefeito tem com todos os profissionais no município de São João do Tigre, principalmente na educação. E também agradeço aos colegas vereadores que votaram por unanimidade. Chegamos ao final de mais uma reunião, onde hoje aprovamos o reajuste dos diretores escolares. Então só tenho a agradecer a todos. E aproveitando, quero desejar uma feliz Semana Santa, feliz Páscoa para todos os tigrensos. Música